Hoje eu resolvi dar um jeito nesse canto aqui de casa, do hall de entrada, que desde o início da pandemia ele fica assim, ó, cheio de sapatos jogados, já que a gente não entra mais com eles em casa, né? Quem se identifica? Comenta aqui embaixo. Pra resolver isso, eu decidi inventar usando esses quatro blocos de concreto que eu achei uma caçamba esses dias, também são bem baratos de comprar. E esse é mais um, Madu Reinventa com Collor Jeans. Bom, o primeiro passo por aqui foi dar uma lixada geral, dei uma limpada neles, né, pra mudar essa energia de caçamba, aquele trato geral. Bom, e aí eu comecei a inventar testando possibilidades que eu podia fazer. Então peguei por aqui algumas sobras de madeira, duas tábuas de pinos em tamanhos diferentes aí que eu tinha e quatro ripas aleatórias que eu também achei em caçambas por aí na vida. Aí eu fui testando pra ver como é que eu podia montar uma sapateira banco por aqui que era o que eu queria. Ó, no caso eu não tinha uma tábua inteira do tamanho que eu precisava, então eu juntei esses dois pedaços de pinos aí, tá vendo? E até que ficou um charme, vocês vão ver no final. E aí na parte de baixo eu encaixei as ripas pra formar prateleiras pros sapatos. Bom, agora é só dar um trato nessas madeiras todas, né? Então eu comecei dando uma lixadinha geral, tanto nas tábuas quanto nas ripas. E mano, tinha umas que estavam aí bem zurradas, achei que a tarra cabeluda, tava feio o negócio, mas sempre desse um jeito, né? Bom, aí feito isso eu resolvi envernizar tanto os blocos quanto as madeiras. E pra isso eu usei o verniz spray color jean de uso geral. Então eu agitei bem em movimentos circulares, como sempre eu faço com spray. E comecei a aplicar sempre mantendo uma distância de mais ou menos 25cm do objeto. Eu resolvi usar esse verniz porque ele é totalmente transparente, mas ele dá um acabamento bem legal, assim, e protege bem a superfície. Bom, já nas quatro ripas que iam formar o suporte ali pros sapatos, as prateleiras, primeiro eu tinha pensado em pintar formando um degradê, usando algumas sobras de spray aqui que eu tinha de outros projetos. Então eu tinha pintado nesses dois tons terrosos, mas depois eu mudei de ideia, porque eu achei que se eu aplicasse preto nas quatro ripas, ia ficar mais discreto, menos cor e tudo mais. Então eu achei que ia ficar mais legal. Usei o spray color jean arte urbana preto, dei duas camadas pra ficar bem pintadinho e esperei secar bem. Ah, aí uma dica muito importante. Eu coloquei feltro embaixo dos blocos de concreto. Isso é muito importante para não arranhar o chão, tá ligado? Então eu coloquei aí essas bolinhas de feltro embaixo de todos os blocos e comecei a montar. Aqui, nessa parte menorzinha de pinos, eu resolvi fazer um L em madeira embaixo, olha só, tá vendo? Que isso é pra, quando apoiar, ficar mais altinho. Achei que isso ia dar um charme a mais pra esse banco, tá vendo? E fui lá e encaixei as quatro ripas de suporte dos sapatos embaixo e parafusei as tábuas de cima. E pronto, temos um banco sapateira feito com materiais reutilizados de caçamba, um pouco de criatividade e sprays color jean. Que eu amo! Pra finalizar, eu compus o espaço com algumas decorações pra dar um charme, já que esse é o meu hall de entrada e eu queria deixar ele bem charmoso. E pronto! Curtiram as dicas? Então deixa o seu like aqui no vídeo, comenta o que você achou pra eu saber e marca os seus amigos que podem curtir essas dicas. Ah, e gente, lá nos arrobas Color Jean Underline Oficial e Color Jean Arte Urbana, eles sempre soltam várias outras dicas muito legais de transformação. Então não deixa de seguir eles pra você não perder essas dicas. Os arrobas estão aqui na legenda.